Ganhei esse iPhone 13 de aniversário e eu fui pesquisar a diferença dele pro 12, gente. Então, a tela dele é de 6.1, a câmera é a mesma coisa do 12, a mesma coisa mesmo, a bateria aumentou 2 horas a mais, então dá pra você gravar em mais ou menos 18 horas, o espaço de armazenamento dele é de 128 GB, o 12 agora entrou também aí na Black Friday, então o preço tá bem bom, tá muito melhor do que o 13, então se eu fosse comprar, eu comprei o 12, mas como eu ganhei o 13, tá ótimo, né? Eu botei essa película aí atrás da câmera, comprei essa capinha aí, 3D eu acho, e também tem essa outra aí que eu vi na Shein, né, pra quem for comprar o telefone, por exemplo, como o marido ele queria comprar pra mim em branco, mas não tinha, só tinha esse azul e o verde, aí ele escolheu esse azul, e essa capinha aí super esconde a cor, né, só aparece ali mesmo a câmera e protege muito, eu gostei muito dessa capinha na Shein e tá só 8 reais lá. Eu até pensei em comprar uma dela depois, mas aí eu teria que tirar ali a película da câmera, então eu não sei. Em relação à memória RAM, vai permanecer o mesmo do 12, e o processador vai melhorar bastante. Ele tá aí com o chip A15 Bionic, enquanto o 12 tinha o A14. O carregador não vem com a caixinha de carregar, ele só vem com o cabo, e ele também não vem com o fone. Então é isso, gente, acho que eu falei basicamente tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se você não é inscrito, ative o sininho pra não perder nada, e me siga no Instagram. Beijo!